E aí, pessoal, beleza? Olha só, a galera aí já concluiu aí o desafio, que bacana, hein? Muitos aí fizeram, né? Muitos também não fizeram, enfim. Mas a galera mandou, alguns mandaram pra mim os desenhos, mas eu prometi que ia... Eu falei que eu não poderia avaliar aí, mas eu vi a necessidade nos desenhos e eu vou estar passando aí pra vocês, tá? Vou estar explicando aqui pra vocês algum detalhe que eu achei que deveria fazer lá nos seus desenhos. Alguma carência que eu percebi no desenho de vocês. Mas antes de eu dar aqui a dica, eu quero dar pra você a novidade. Olha só a novidade. A gente vai fazer a próxima aula colorido, próximo desafio, desenho colorido, beleza? Com lápis de cor, então já fique ligado, já... Se você não é novo, se inscreva no canal, se você é novo por aqui. Curte esse vídeo, compartilhe aí. Se você acompanha, se você está gostando dessas séries e desses desafios aí. Então já compartilhe o vídeo e tamo junto. Vai ser bem bacana aí o colorido, beleza? Então vou adiantar ele aí pra você. A referência, se você fez o desenho pela Xerox, né? Olhando pra Xerox. Não... O que eu até falei lá pra vocês fazerem olhando pelo celular ou pelo computador. Por quê? Porque a imagem na Xerox não ficou muito boa. Ficou muito clara, muito opaca. Aí o aluno, ele olha aqui, ele vê só duas tonalidades, né? Que é essa e essa. E aqui tem três, quatro tonalidades. Se você olhar bem, claro que pelo celular, pela Xerox não mostra, né? Dos detalhes. Mas tudo bem, né? Mas como é que você vai dar dica? Sendo que o seu próprio desenho tá diferente daqui. A minha tonalidade, eu peguei ela mais escura, que eu pus e trabalhei com lápis 6B, como vocês viram aí. Tudo bem, você poderia trabalhar todinha aqui com 6B, poderia trabalhar todinha aqui com lápis H, tá? Mas eu tinha que... Eu tenho que... Por mais que a gramatura, o lápis, não seja compatível, né? Com a mesma tonalidade aqui da referência. Mas eu preciso obedecer as escalas, tá? Porque existe um mito. E as pessoas acham que pra fazer um desenho realista, Eu preciso copiar exatamente a cor. A cor da referência. Não, eu preciso obedecer a escala, tá? Tem uma escala aqui, tem um degradê aqui. Eu preciso obedecer. Pode ser... Eu posso usar o lápis verde aqui, eu posso usar o lápis preto, eu posso usar o lápis... É qualquer cor, mas desde que eu obedeça aqui o degradê, né? A quantidade de cor, ou melhor, de escala que tem aqui, tá bom? Como eu fiz aqui, eu usei um lápis mais escuro, né? Que eu for lápis 6B, mas eu obedeci a escala, obedeci a escala, tá? Entre o claro, o médio, o escuro, né? Às vezes algum detalhe super escuro, que às vezes quando verniza, o verniz ele compromete um pouco, às vezes some, né? E faltou, é claro, mais detalhes ainda aqui, pra ficar ainda mais... Pra o desenho não ficar chapado, hein? A galera fala aí, né? Pra não ficar chapado o desenho. Então, pra o seu desenho ficar com volume, né? Pra esse desenho aqui, tinha como esse desenho meu aqui ficar ainda melhor, tá? Com mais volume, esse rosto poderia ficar ainda mais volume aqui, ó, mais volume aqui, né? Aí já eu tinha que mudar o formato de riscar, né? Existe aí uma regrinha de você riscar. Eu não acompanho. Eu faço do jeito só, papapá, papapá, eu vou toda a vida, né? Eu vou só pressionando, folgando e tal. Mas além de você pressionar em alguns locais, né? Que é preciso escurecer, existe também a forma de você riscar, tá? Eu que não pego esses detalhezinhos, talvez no curso eu vou até fazer, né? Começar a fazer desse jeito, mas leva tempo, é claro, né? Às vezes eu não passo aqui no canal, eu faço... É um desleixo da minha parte, né? Mas se você quer realmente fazer o desenho para ele ficar saltando do papel, você precisa mudar até a forma de você riscar, beleza? Em vez de você pegar aqui, ó, essa sombra aqui, em vez de você vir com ela assim, ó... Você vem com ela fazendo esse movimento, ó, dá trabalho, esse movimento. Aí quando vem pra cá ele vai, ó, né? Mas isso aí é uma coisinha que eu vou... Depois eu posso até fazer um vídeo mostrando pra vocês... A gente vai fazer depois um desenho, tá? Pra o desenho saltar. Vamos lá aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Pra o desenho... É o exemplo dessa moça aqui. Pra o desenho ficar... Tá vendo esse nariz aqui? A gente percebe que o nariz tem volume, ele tá saindo do... Né? Do papel. A boca do mesmo jeito, né? Por quê? Porque aqui tem uma regrinha de você sombrear pra que ele fique esse volume. Tá? Eu posso tá fazendo um mapa pra vocês depois de como... De como faz esses tipos de sombreamento, né? Faz o mapa todinho aqui no desenho, pra depois vocês só cuidando. Mas aí isso aí já é a coisa mais avançada. Porque a galera ainda não tá conseguindo fazer nem essa parte do jeito que eu faço aqui. De uma maneira, né? De um jeito só. Nem assim a galera não tá conseguindo. Tá bom? Então a gente faz... A gente depois vê aquele outro formato lá. Mas aqui a necessidade mesmo que a galera tá tendo aí é justamente essa. Né? De você mudar as tonalidades. Que a galera pega aqui, ó. A galera chega aqui. Faz aqui... Todo de uma cor. De um tom só. Né? Ele pega, por exemplo... Ela pega... Pega esse tom aqui, ó. Exemplo, esse daqui. E faz todinho. Né? Aí depois quando ele cai pro claro, ele cai de uma vez. Aí fica só dois tons. Fica o desenho... É porque eu não quero pegar referência. Eu não quero pegar desenhos dos alunos pra estar mostrando aqui. Mas essa é a necessidade. Eu vou deixar no card aí alguns vídeos onde eu ensino a fazer escala. Escala de cinza, né? Com lápis 6B, com lápis comum. Beleza? Pra você tá aprendendo aí a manusear aí. Fazer essa escala. Mas essa questão não é nem tanto de fazer. É a questão às vezes aí de perceber. Às vezes o cara olha... Você olha... A pessoa olha pra um desenho aqui. A xerox aqui, ela tá mais... Ela tá mais escura, essa xerox aqui. É. Olha só. Você percebe aqui, ó. Tem gente que não consegue ver. Tem um claro aqui. Tem um médio aqui. Tem mais escuro aqui, ó. Tá vendo? Tem uns pontinhos mais escuro aqui, ó. É. Esse degradê você precisa fazer. No... Olhando a imagem do computador. Né? Que eu tô vendo aqui. Ela ainda destaca mais. Essas... Essa quantidade de tons ainda destaca mais. Então, você precisa obedecer isso aí. Em questão do lápis, você pode usar... Sei lá. Todo desenho lápis 6x. Pode usar. Não tem problema. Todo desenho lápis H. Pode usar. Mas aí que você... É... Obedeça a... A quantidade... De tons. Né? O degradê. Beleza? Agora, se você quiser fazer... Exatamente igual... A referência... Beleza também. Né? Seria... Sei lá. Que seria... Seria... Eu ia usar... Esse papel já não ia dar certo. Esses papéis... É difícil você encontrar... Eu meio acho difícil encontrar um papel... 100% branco. Né? Eu tinha que usar aqui outro papel. E eu tinha que usar aqui um lápis... H... Acho que esse H3 poderia ser que funcionasse. Pra fazer... Né? Essa primeira camada bem clarinha. Depois eu tinha que mudar. Pressionava um pouco. Depois já caía pra outra gramatura. 2V. Né? Se eu quisesse fazer exatamente da cor... Da Xerox. Mas... É como eu sempre falo. Eu não curto. Né? Eu não acredito que seja obrigado... A arte sair igual... A... A Xerox. Né? A cor da Xerox. A cor do computador. Né? De um jato de tinta. Um toner. Não sei. Eu acho que não precisa. Você tem que usar... O seu material. Mas desde que você obedeça aí... A regra... Né? De luz. A quantidade... De... A escala. O meu degradê direitinho. Tá? Pra ficar... É... Pra ficar realista. Tá bom? Sobre sair muito claro o desenho... Tem gente que fica reclamando. Ah, o desenho ficou muito claro. O desenho não sei de quem ficou muito claro. Outros falam. O desenho não sei de quem ficou muito escuro. Não. Isso não importa. Se o cara quiser fazer o desenho aqui bem clarinho... Poderia fazer. Mas desde que eu... Minha Xerox. Isso aqui Xerox está bem clarinha. Mas tem a... Vocês precisam obedecer. A quantidade de tom que tem aqui. Tá bom? Não sei se eu estou conseguindo explicar aí. Pra você. Mas essa é a carência que eu percebi aí. Tem gente que fala... Ah, sua garanceira minha ficou torta. Corte. Cara, isso aí é normal. Né? Principalmente se você for iniciante. Claro. Ainda mais se você for fazer... Tem gente que está desafiando. Fazendo por grade. Né? Se você for 100% iniciante. Claro que por grade. Você vai apanhar. Vai apanhar muito. Né? Porque... É mais difícil do que o decalque. Beleza? Mas tudo isso é treinamento. Você faz uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Conforme você vai fazendo. Você vai percebendo o desenvolvimento aí do seu desenho. Conforme o tempo. Ok? Então essa é a minha... Só passando por cima aí. Dando uma dica pra vocês. Beleza? Então é isso aí. Próxima aula. Conforme o livro. Tamo junto. Valeu. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.